Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Tipo como novinha, tipo como novinha Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Tipo como novinha, tipo como novinha Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Aquecimento pras menina vim sentando na piroca Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Ela fuma um e dá os dois Quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois E me mama depois Fuma, prende, senta e solta Fuma, prende, senta e solta Posso que eu taca essa aqui no DJ Ramon Mix Cê é foda, hein? Eu falei foda, não foda Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Fenda annex Foda, lota Foda E aí Fora